Quanto tempo temos Tão furioso Derrubando homens Entre outros animais Devastando a sede Desses matagás Derrubando homens Entre outros animais Devastando a sede Desses matagás Devorando árvores Pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito Pelo mesmo lágio Tão furioso E se teu amigo O vento não te procurar É porque multidões Ele foi arrastar E se teu amigo O vento não te procurar É porque multidões Ele foi arrastar O vento não te procurar O vento não te procurar É porque multidões O vento não te procurar Devastando a sede Devastando a sede Desses matagás Devorando árvores Pensamentos Seguindo a linha O vento não te procurar É porque multidões É porque multidões Ele foi arrastar E se teu amigo O vento não te procurar É porque multidões É porque multidões Ele foi arrastar E se teu amigo O vento não te procurar É porque multidões É porque multidões Ele foi arrastar E se teu amigo O vento não te procurar É porque multidões É porque multidões Ele foi arrastar E se teu amigo O vento não te procurar É porque multidões Ele foi arrastar E se teu amigo O vento não te procurar É porque multidões A palavra liga os olhos Ligo a seno e ligo a Deus A palavra só não liga Dois quereres que são os meus A palavra liga os olhos Ligo a seno e ligo a Deus A palavra só não liga os olhos Dois quereres que são os meus Um querer é este mundo Do jeito que se quer ter Correndo e falando muito Que é pra muito se ver Outro querer é ficar Sem nunca querer te ter Um dia quer se mudar Por causa de outro querer Tem muito querer de baixo Dos pés desses dois querer Como água no riacho Parrada pra não correr Por isso as vezes te abraço No trance quero bater Mas é melhor o amor Que o céu azul sem chover Mas é melhor essa vida Do que viver sem querer A palavra liga os olhos A palavra liga os olhos Ligo a seno e ligo a Deus A palavra só não liga Dois quereres que são os meus Um querer é este mundo Um querer é este mundo Do jeito que se quer ter Correndo e falando muito Que é pra muito se ver Outro querer é ficar Sem nunca querer te ter Um dia quer se mudar Por causa de outro querer Tem muito querer de baixo Dos pés desses dois querer Com água no riacho Barrada pra não correr Por isso as vezes te abraço No trance quero bater Mas é melhor o mormaço Que o céu azul sem chover Mas é melhor essa vida Do que viver sem querer A palavra liga os olhos Ligo a seno e ligo a Deus A palavra só não liga Dois quereres que são os meus A canção brasileira Chegou Com o fim do verão O sol está presente Como continua O impossível amor Pela primeira vez Meu amor Eu me sinto feliz Sabendo o que sou Sabendo o que dou O amor mais bonito Quantas vezes vagueio no quarto Ou nos bares Ou nos bares tão só Mas eu nunca fui triste Os corredores da vida Eu já sei de cor Já não sinto temor Já não sinto temor De sentir Já não sei mais chorar É que o choro não vem Quando quero sorrir Quando quero sorrir Quando quero sorrir Quantas vezes vagueio no quarto Ou nos bares Ou nos bares tão só Mas eu nunca fui triste Mas eu nunca fui triste Já não sinto temor Já não sei mais chorar É que o choro não vem É que o choro não vem Quando quero sorrir Quando quero sorrir Quando quero sorrir Ai meu amor A canção brasileira chegou Com o fim do verão Com o fim do verão Vento forte É vento forte O amor pode ser É loucura demais O que me faz te querer demais É vento forte Prevalece o mais raro prazer Que faz crer na aventura, na sorte Mas talvez, quando eu venha sofrer Este amor pode ser tão profundo um corte Mas se um dia esta porta bater E você, ou do vento, sei lá Não precisa dizer Coração me aperta Feliz de pedir Vou dormir com você E você Vou do vento, sei lá Não precisa Coração me aperta Feliz de pedir Vou dormir com você É vento forte Prevalece o mais raro prazer Que faz crer na aventura, na sorte Mas talvez, quando eu venha sofrer Esse amor pode ser tão profundo um corte E você, ou do vento, sei lá Não precisa Não precisa dizer Coração me aperta Feliz de pedir Feliz de pedir Vou dormir com você Vou dormir com você E você E você E você E você E você Quando eu venho sofrer Não precisa dizer É vento forte E você E você A CIDADE NO BRASIL 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 ORVALHA A CIDADE NO BRASIL 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 Amor Meu senhor dono da casa Ilumine este salão Traga um canto diferente Cá dentro do coração Se é grande o firmamento É maior a solidão Lá na terra de ninguém Aprendi esta canção Lá na terra de ninguém Aprendi esta canção Cante com este canto quando ouvi cantar Chore como eu choro por ouvir falar Que atrás da serra há muito mais pra lá Vive um povo triste que sabe cantar Que canta a noite inteira até o sol raiar Falam de um reino que adivinha Ou se para um dia a vida melhora Cantaria a noite inteira sem parar Ou se para um dia a vida melhora Cantaria a noite inteira sem parar Meu senhor dono da casa Ilumine este salão Traga um canto diferente Cá dentro do coração Se é grande o firmamento É maior a solidão Cá dentro do coração Lá na terra de ninguém Aprendi esta canção Cante com este canto quando ouvi cantar Chore como eu choro por ouvir falar Que atrás da serra há muito mais pra lá Vive um povo triste que sabe cantar Que canta a noite inteira até o sol raiar Falam de um reino que adivinha Ou se para um dia a vida melhora Cantaria a noite inteira sem parar Ou se para um dia a vida melhora Cantaria a noite inteira sem parar Ou se para um dia a vida melhora Cantaria a noite inteira sem parar Ou se para um dia a vida melhora Cantaria a noite inteira sem parar Ou se para um dia a vida melhora Cantaria a noite inteira sem parar Ou se para um dia a vida melhora Cantaria a noite inteira sem parar Ou se para o que a vida melhora Cantaria a noite inteira sem parar Acho que tudo balança Tua dança é um balance e balançar Acho que tudo é criança Na lembrança tua trança no ar Meu amor que será de mim Que cheira mumbin, que será de mim Meu amor que será Meu amor que será de mim Que cheira mumbin, que será de mim Meu amor que será Meu amor que será Eu acho graça é da cataça Que você me deu Meu amor que será Cheira, será, cheira, será, cheira Balança tua dança é um balance Sem balançar Acho que tudo é criança Na lembrança Tua trança no ar Meu amor, que será de mim? Que cheira de mim? Que será de mim? Meu amor, que será? Meu amor, que será de mim? Que cheira de mim? Que será de mim? Meu amor, que será? Meu amor, que será? Eu acho graça É da cachaça que você me deu Meu amor, que será? Será, será? Cheira, será, será, ser Que renda deu, que renda dá 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 Que renguas deu, que renda dá Que reza, Deus, que reza, 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 dá Seu doutor me dê licença Pra minha história contar Hoje eu tô na terra estranha E é bem triste o meu penar Mas já fui muito feliz Vivendo no meu lugar Eu tinha cavalo bom Gostava de campear E todo dia boiava Na futeira do burrá Ê, vaca estrela Eu vou empubar Eu sou fio do nordeste Não nego meu natural Mais uma seca medonha Me tangeu de lá pra cá Lá eu tinha o meu gatinho Não é bom nem imaginar Minha linda vaca estrela E o meu belo boi fubá Quando era de tardezinha Eu começo a baboiar Ê, vaca estrela Oh, boi fubá É bom, é bom Aquela seca medonha Fez tudo se atrapalha Fez tudo se atrapalhar Não nasceu capim no campo Para o gado sustentar O sertão esturricou Fez o saço de secar Morreu minha vaca estrela Se acabou meu boi fubá Perde tudo quanto tinha Nunca mais podia boiar Ê, vaca estrela Oh, boi fubá Hoje nas terras do sul Longe do torrão nadar Quando eu vejo em minha frente Uma boiada passar As águas correm do sonho Começo logo a chorar Lembro minha vaca estrela E o meu lindo boi fubá Com saudade do nordeste Dá vontade de apoiar Ei, vaca estrela E vaca estrela Oh, boi fubá Ei, vaca estrela Bom, bom, bom